LALALALALALALALA E na hora que o sol se esforje É só chegar e o senhor se premium Uma pedra de coloente E a ponta com a arma de cima com uma pistola Escolar a linha É uma voz aqui com a pistola Que eu sei que você faz o que eu quero É uma voz aqui com a pistola E a gente só virou com a pistola Música